A fábrica de histórias é um serviço educativo de promoção da leitura e da escrita que existe desde 2012. Convoca profissionais do mundo literário, escritores, revisores, ilustradores, para trabalharem com alunos em escolas ou noutros contextos educativos. Criar um livro a várias mãos é o grande desafio a que se propõe a Fábrica de Histórias. Destina-se a crianças e jovens, integrados em instituições de ensino público e privado e pode englobar vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao secundário. Superando os códigos estritamente escolares, com recurso a dispositivos pedagógicos e lúdicos, valoriza os processos de interação entre alunos e entre alunos e professores, fazendo a Fábrica de Histórias, um espaço privilegiado de aprendizagens não formais, com uma dinâmica própria, mas articulada com o plano curricular. Ao longo do ano letivo, são desenvolver as oficinas de escrita, revisão, ilustração e muitas outras, de acordo com os temas e objetivos definidos, numa perspectiva de reforço da identidade e coesão escolar e de promoção da ligação entre os alunos, a linguagem, a língua e o livro. A Fábrica de Histórias vai ao encontro das Diretivas de Autonomia e Flexibilidade Curricular, Decreto de Lei 55 de 2018. É atual e visa responder às necessidades dos alunos, das escolas e da comunidade. Assim, mobiliza e motiva professores, integra e valoriza a multiculturalidade da população escolar, contribui para a interação comunidade-escola, estimula as aptidões artísticas dos alunos, promove a identidade e coesão escolar. A Fábrica de Histórias tem o seu Ler Mais, atribuído pelo Plano Nacional de Leitura e conta com o apoio institucional da Unesco e do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. No final, o livro é impresso pela Cabeçudos, sendo-lhe posto um link para o making-of, com o registro do processo de construção do próprio livro e o filme de animação baseado na história. Neste percurso de aprendizagem experiencial, a curiosidade, a criatividade, o esforço, a persistência, a resiliência e o empenho são mobilizados. Os alunos aprendem e emocionam-se. Considero que esta atividade é de grande relevância para a promoção do sucesso, motivando de forma ímpar os alunos. Também destaca o grande contributo desta atividade na relação escola-comunidade. Esta atividade foi muito divertida porque aprendemos a escrever melhor, a desenhar e a aumentar as ideias. A todos os alunos autores que aceitaram o papel de verdadeiros operários da cultura nesta fábrica de onde saem muitas histórias, enviamos os nossos parabéns. Conta connosco, porque nós contamos contigo. Conta! 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 Obrigado.